Música Inteligência, como é que é pastor? Sim, quando Deus fez o homem, fez a sua imagem e semelhança, o homem dá capacidade de raciocinar, pensar, analisar, inferir, decidir, fazer escolhas, então use a inteligência, não se conquista coisas só baseadas no eu estou sentindo, no emocional, quando eu fico arrepiado é um sinal, eu já falei aqui, arrepiar, o que que te arrepia? Lixa? Lixa arrepia? Esmeril, pamolar faca? Vou chamar um desses aí para poder ver se você fica arrepiado, inteligência, meu irmão, pense, analise, tudo é na emoção, tudo é numa espiritualidade vazia, sabe? Confunde emoção com o Espírito Santo, ai, mas quando eu sinto a sua arrepia, oh, glória, frio na espinha, aleluia, meu irmão, para com bobagem, inteligência, você quer conquistar? Deus dotou você, como diz Descartes, penso, logo existo, os animais agem por instinto, você age por inteligência, já disse aqui, estou repetindo, porque tem sempre gente nova, você sabia que o leão não sabe que é leão? Você sabia que o elefante não sabe que é elefante? Hum, sou pesadão, uau, não tenho medo de nada, sou voraz, só uma patada de um leão, a unha do miserável pode entrar até 10 centímetros de profundidade, para você ver, ele não sabe que é leão, agora você sabe que você é, eu sou João, sou Maria, sou Carlos, filho do Deus Altíssimo, lavado pelo sangue do Cordeiro, que o Senhor me transformou, dotado de talentos e aptidões, usa inteligência, meu irmão, para conquistar, o que é que você pode usar para conquistar? Sabedoria, eu costumo, tem tantas definições de sabedoria, eu gosto de dizer que, também, sabedoria é uma inteligência inspirada por Deus, é um nível maior, capacidade de discernir ambiente, discernir pessoas, discernir geografia, discernir momentos, discernir coisas, e a Bíblia diz em Tiago 1,6, pode pedir, que ele dá, e não lance em rosto, o Senhor me dá sabedoria, nesse negócio aqui, meu Deus, me dá sabedoria, para me decidir isso, me dá, como é que eu vou fazer nesse tempo, como é que eu vou levar o pão para minha família, me dá que sabedoria, me dá que, eu estou vendendo essa cocada, vou vender essa cocada como, meu Senhor? Pede sabedoria, meu irmão, pede sabedoria a Deus, para você conquistar, ou você pensou que eu ia vir aqui, só com frase de efeito, para você? Amém.